Andar pelas ruas de qualquer cidade brasileira requer muita atenção e vigilância. Em Teoflotone, uma mulher foi vítima de uma tentativa de roubo. A polícia militar prendeu um homem como suspeito do crime. E não é a primeira vez que ele foi parar na delegacia de polícia civil. Nas imagens de câmera de segurança, o suspeito caminha pela rua no lado oposto ao da vítima. Ele espera um momento para agarrar a mulher pelas costas. Ela reage. O homem foge sem levar a bolsa. Segundo a PM, o suspeito ficou assustado com a reação da mulher. Nas câmaras fica evidenciado a truculência que o indivíduo tem com a vítima. A vítima inclusive vindo a cair ao solo. E ele só não conseguiu atingir o seu intento porque a vítima gritou e ela resistiu à ação do autor. No momento que ela estava no solo, que ela gritou, ele se assustou e evadiu. O homem que aparece nas imagens já é conhecido da polícia por esse tipo de comportamento. Esse indivíduo já é bastante conhecido no meio policial porque ele é toxicômano. E ele acaba cometendo vários furtos e roubos aqui na cidade de Teflotone. Todas as vezes que tem esses registros, nós temos ciência dos fatos. Nós realizamos a prisão dele. Inclusive ele ostenta aí várias passagens por furto, por roubo. Assim como aconteceu na data de ontem, o roubo tentado, onde nós conseguimos efetuar a sua prisão. De acordo com a polícia, o cidadão tem pelo menos 17 registros por crimes de furtos e roubos. Em alguns, ele agiu com violência contra as vítimas. Mas sempre que é apresentado às autoridades, imediatamente é colocado em liberdade. Essa foi a segunda vez que ele foi preso em menos de uma semana, segundo a polícia. Na sexta-feira ele cometeu um outro roubo. Ele roubou um cordão de uma senhora de 73 anos de idade. Mas ele foi posto em liberdade na segunda-feira. Dois dias após esse fato, ele cometeu mais um roubo aqui na cidade de Teflotone. Só lembrando, a polícia militar reprova que as pessoas reajam aos assaltos. A dica da corporação é que as vítimas tentem se manter calmas o tempo todo. E após o ocorrido, ligar para o 181 ou 190.